Pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, ó, ensinando a fazer o Geo Break no iPhone 5S com o iOS 12.5.2, beleza? Então, assim, ó, a primeira coisa que você vai precisar, tá ligado no computador, tá? Segundo, você vai precisar desse programinha aqui, 3U Tools, eu vou ensinar como é que faz pra baixar. A primeira coisa que você vai precisar fazer é entrar nesse site aqui, 3U.com, tá? Clica no link download aqui, e ele vai baixar o instalador. O procedimento é bem simples, né? Baixou, faz a instalação dele, vai só clicando em avançar. Eu, no caso, aqui já tenho, né? Mas o procedimento pra instalar é totalmente intuitivo, só vai instalar, avançar, avançar e pronto, tá? Então, aqui fechou, a gente roda o 3U Tools agora. E a gente vai vir aqui, ó, ele detectou que o dispositivo tá conectado, né? Dá um OK. Você vai vir aqui em Toolbox, e aqui embaixo, no cantinho direito, Geo Break, tá? Então, ele vai aparecer várias opções que são compatíveis com esse celular que você tem. Ele vai detectar e vai dizer quais são os que são compatíveis, tá? Clica nesse Uncover e Start Your Break. Beleza? Então tá. Depois que ele fez, ele vai aparecer essas linhas em amarelo aqui, que você tem que dar uma lida, beleza? A primeira coisa, dentro do celular, você já vai ver que tem esse aplicativo Uncover aqui dentro, tá? Você vai clicar nele e ele vai dizer essa mensagem aqui de que o desenvolvedor não é confiável. Então, pra isso, você vai vir aqui em Ajustes, vem em Geral, Gerenciamento do Dispositivo, clica nesse app do desenvolvedor aqui, e Confiar. Pode clicar em Confiar. Então, agora, depois que você fez isso daqui, você abre o aplicativo do Uncover, e ele vai aparecer aqui, ó, Geo Break, só clica em Geo Break. Vai dar essa mensagem aqui, ó, se você quer permitir uma vez, nunca permitir, ou sempre permitir, tá? Clica nesse último aqui, sempre permitir. Em algum momento ele vai aparecer isso aqui, que é uma propaganda de uma capa de celular, tá? Pode só fechar lá em cima, você não precisa disso aqui. Isso, depois que ele apareceu aqui, ó, Geo Break Completed, você dá um OK. Até já vi o ícone do SID ali dentro, pelo jeito deu certo. Beleza. O iPhone reiniciou. Então, dá uma olhada. Tá aí, eu tenho o substituto, que eu não sei o que é. Tem o Uncover e tem o SID aqui dentro. Beleza? Então, tá feito o Geo Break. Só começar a modificar agora, beleza? Espero ter ajudado aí. Quero pedir pra vocês dar um joia no vídeo, que isso ajuda muito as pessoas que estão procurando esse vídeo. Ajuda esse vídeo a chegar nas pessoas, tá? Se inscreva no canal, ativa as notificações pra ficar sempre por dentro aí, beleza? Um abraço a todos aí. Até mais. Até mais.